E esgoto, gente, aflorando dentro de um apartamento, de apartamentos, né? Nas passarelas, um problema antigo que os moradores do condomínio Bentivy enfrentam constantemente. A reportagem é do Israel Espínola. O problema do esgoto aflorando no jardim, na passarela e até dentro dos apartamentos é antigo, no condomínio Bentivy, no bairro Novo Oeste. De acordo com o síndico Newton Oliveira, esse problema tem exatamente 12 anos. Todo mês o esgoto sobe e começa a aflorar e é de responsabilidade da Companhia de Água e Esgoto fazer a drenagem na rede. E a reclamação é justamente aí. Todo mês, quando a rede transborda, o síndico precisa abrir o chamado na Companhia de Água e Esgoto. E a resposta é sempre a mesma. Já faz 12 anos que a gente mora aqui e é desse jeito. A gente liga para a Senesul, é sempre quando liga para a imprensa que a Senesul vem. Se a gente não ligar para a imprensa, a Senesul não vem. A Senesul é obrigada a limpar porque eles não vêm limpar os esgotos para a gente. Tem esgoto aqui, tem família aqui que não pode nem abrir a porta, nem a janela. Tem esgoto voltando para dentro da casa da pessoa. Tem esgoto no banheiro. O cheiro é insuportável. O esgoto aflorando, escorrendo na porta da casa dos moradores do condomínio Bentivy. O que era para ser um jardim foi tomado pela água podre com dejetos. A caixa de esgoto estão todas cheias. O síndico que usa a muleta para se locomover ressalta que em algumas áreas a terra está fofa de tanto esgoto. Este mês de setembro, já foram feitos nove chamados. Nove chamados. Só nesse mês. Nove chamados. E até hoje, não veio. Veio, semana passada veio, só sugou a água, só o esgoto, foi embora e não desentupiu. Este problema é recorrente porque a tubulação de esgoto não suporta a demanda. A rede é interligada com o condomínio Andorinha e do Bentivy. São mais de mil pessoas residindo neste local. De acordo com o síndico, a tubulação do esgoto é muito pequena para atender centenas de famílias. Andorinha. É ligado que é o esgoto só da rua. Para essa rua também. Se entope o esgoto da rua, vai entupir o esgoto daqui do condomínio Bentivy e o condomínio do Pardal, Andorinha, vai entupir tudo. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a companhia de água e esgoto para cobrar uma solução. Por nota, a Sanissu informou que o serviço é realizado por uma empresa terceirizada. Também informou que a empresa já foi acionada para resolver o problema dos moradores do condomínio Bentivy. E como foi citado pelo síndico, assim que nossa equipe saiu do local, um caminhão da companhia apareceu para fazer a drenagem do esgoto. E como foi citado pelo síndico, um caminhão da companhia de água e esgoto, um caminhão da companhia de água e esgoto. E como foi citado pelo síndico, um caminhão da companhia de água e esgoto, um caminhão da companhia de água e esgoto.